Olá, está começando mais uma videoaula sobre um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, o SUS. A nossa jornada está quase chegando ao fim e neste programa vamos falar das políticas de saúde para as populações nômades e itinerantes, em especial as comunidades sicenses e ciganas. Vamos falar sobre a importância do riso no processo de cura e no trabalho de promoção da saúde. Vamos entender um pouco mais sobre a história do povo cigano, analisando a importância do território para as populações nômades. E por fim, vamos apresentar e discutir as políticas públicas em saúde voltadas para as populações itinerantes. Somente através da inclusão do outro e da compreensão da nossa importância enquanto profissionais de saúde é que podemos alcançar a equidade na saúde. Sem um endereço fixo ou permanente, um número incontável de brasileiros circula diariamente pelo nosso país. São os artistas sicenses e as populações ciganas que não possuem raízes fixas em nenhum território. Eles usam a liberdade de ir e vir como a própria identidade do seu povo. Entre as muitas alegrias que acompanham esse estilo de vida, estão também as dificuldades, principalmente quando o assunto é o acesso às políticas públicas. Pela sua condição itinerante, muitos dos seus direitos são negados ou oferecidos de forma precária. É preciso conhecer, sem preconceito, quem são essas populações e suas necessidades. Somente assim estaremos mais perto da equidade em saúde para todos. O SUS garante, desde 2011, a não necessidade da apresentação dos comprovantes de residência para comunidades itinerantes e para moradores de rua. Essa peculiaridade da assistência do sistema de saúde, primeiro, reconhece a diferença entre as pessoas. Segundo, garante assistência universal a toda a população brasileira, independente dela ser nômade ou dela ter residência própria. O SUS trabalha com o princípio do território, mas algumas pessoas são desterritorializadas ou têm o país como seu território. E nós não podemos negar a assistência, cobertura vacinal, assistência ao parto, pré-natal, cobertura de prevenção de câncer de colo de útero, prevenção de câncer de próstata, prevenção de câncer de mama. Essa é a população que tem essa característica. Então, é importante que nós, como agente comunitário de saúde, como gestores, como membros da Estratégia de Saúde da Família, saibamos identificar essa população e garantir o seu direito assistencial. Uma peculiaridade, no corpo da mulher cigana só toca mulher. Então, a gente não pode colocar um médico, um homem ou um agente comunitário de saúde homem para visitar um acampamento e tocar no corpo da mulher. Essas peculiaridades inerentes a cada tipo de população, ela tem que ser respeitada. E para ser respeitada, ela precisa ser entendida. Aqui, em Fortaleza, nós temos o Hospital Amigo do Circo, que é o hospital, que é o Croa, nosso hospital, lá na Parangaba, que atende indistintamente toda a população circense, apresentando, desde que ela apresente apenas a certidão do nascimento do filho ou um documento de comprovação. É dessa forma, lidando com cidadania, que o SUS deve incorporar as comunidades itinerantes dentro do seu sistema de saúde. Então, o SUS, além de ser universal, ele tem o princípio da equidade. O que é a equidade? É a retificação da lei para tratar iguais, os iguais e desiguais, os desiguais. Então, a identificação de peculiaridades dessa comunidade é o primeiro passo para que nós, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias profissionais do PSF, possamos fazer com que a população tenha o seu direito. Não é um privilégio dessa população, é o direito que ela tem do atendimento igualitário e da segurança que ela tem de ter o seu direito ao acesso a serviços de saúde e acesso ao direito universal do SUS, que é a pedra basilar desse sistema salvaguardada e garantida. O circo no Ceará, ele existe em dois momentos, assim, o antes da associação e o pós-associação. Porque existe registro de circo chegando por aqui, pessoas trabalhando em circo, de 1912, mais ou menos, para cá. Mas, há oito anos, a gente criou a associação e aí a gente passou, se reuniu uma vez por mês, os circenses passaram a se conhecer melhor, porque antes só se encontrava quando, de repente, acontecia uma coincidência de armar na mesma cidade. Mas, hoje, o circo se reúne, se todos os circenses se conhecem, eles se juntam, a gente troca experiência e também trabalha questões políticas para que a gente, cada vez mais, venha melhorar o movimento circense. Quando o Ministério da Saúde lançou o programa, o Ministério da Saúde adverte-se, faz bem a saúde, receba o circo de braços abertos, a gente aqui no Ceará ficou muito empolgado com o programa, né? Já corremos para ver de que forma a gente podia fazer um projeto, de que forma a gente podia trazer esse programa para o Ceará. E aí a gente conseguiu. Fizemos um projeto e conseguimos realizar o primeiro encontro de artistas circense, né? E interagindo com o pessoal da saúde, no caso, os agentes de saúde. Então, o evento aconteceu, foi um sucesso. Trouxemos pessoas de toda parte, de todos os buracos, assim, das serras, dos povoados, de todo canto do estado do Ceará para a Fortaleza. E o resultado foi maravilhoso. As pessoas passaram a conhecer melhor as ações do Ministério da Saúde. De tempos em tempos, a luna do circo é arriada, o mastro retirado e colocado em um caminhão. O que era alegria, deixa um vazio para trás. A despedida, porém, demora pouco. Uma vez na estrada, o circo chega em outra cidade, recomeçando um ciclo de espetáculos e magia. A vida dos artistas e trabalhadores do circo é dinâmica e repleta de aventuras. Infelizmente, o acesso à saúde e à educação não é tão fácil quanto deveria ser. Todos vocês que são agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, têm o território como o pontapé inicial do seu trabalho. Vocês têm uma micro-área com a quantidade de famílias específicas. O conjunto dessas micro-áreas faz uma área de abrangência de uma unidade de PSF, do qual nós temos a responsabilidade sobre o acompanhamento. Mas quem nunca teve na sua comunidade um circo montado? Ou um acampamento de cigano que vai de território em território? Então, para algumas comunidades, a questão de territorialidade tem uma questão diferencial. Uma vez que ela trabalha com territórios distintos e percorre diversos outros territórios. O que é que nós devemos trabalhar? Primeiro, não é que a gente vai fazer o cadastro individual no SEAB dessas comunidades, uma vez que elas são itinerentes. Mas essa comunidade, ela tem direito à consulta do médico do PSF, ela tem direito à assistência ao parto, se por acaso tiver gestante já dentro do prazo de ter neném na nossa cidade, na nossa área, na nossa comunidade. Então, nós como agente comunitário de saúde, nós temos que lembrar que o sistema é único. Ele não é do município. Ele não é de Fortaleza, de Horizonte, de Cruz, de Acaraú, de Jijoca, de Quixadá. Ele é um sistema nacional. A divisão desse sistema, a partir dos municípios, é a partir de uma peculiaridade do exemplo federativo que o Brasil tem. Mas ele não pode ser um impeditivo. Então, o território para comunidades itinerantes, ele é o território usado. Que hoje eu estou aqui num bairro da cidade, hoje eu estou no Bom Jardim, amanhã eu estou na Granja Portugal, depois da manhã eu estou no Jardim Aracema. E o agente comunitário de saúde, que acompanha as visitas naquela comunidade, tem sim a obrigação de atender aquela área e de visitar aquela área. O agente de combate de ademias tem que ver os focos do mosquito da dengue, tem que ver a questão da zoonose, dos animais do circo. Então, o respeito a essa territorialidade distinta das comunidades itinerantes é uma das responsabilidades que esse curso quer destacar e trazer agregado como valor de promoção da equidade para o nosso trabalho de promoção à saúde nos territórios. Nem todo mundo tem o território da mesma forma como a gente tem, a questão do domicílio, de um endereço, de uma casa para poder morar. Algumas comunidades trabalham de uma forma diferenciada com a territorialidade. E essa forma diferenciada da territorialidade tem que ser entendida pela gente como um direito e não como uma barreira para o acesso ao serviço de saúde. O Cartão Nacional de Saúde é um documento que permite o acesso ao atendimento pelo SUS. Nele, estão os dados sobre quando e onde o paciente foi atendido, sobre os serviços prestados e os procedimentos realizados. O Cartão Nacional de Saúde é gratuito e o cadastro é feito em hospitais, clínicas, postos de saúde ou locais definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Para solicitar o cartão, é preciso a apresentação de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento. De acordo com a Portaria 940, ciganos, nômades e moradores em situação de rua não precisam apresentar comprovante de residência. Desde 2010, o Ministério da Saúde lançou uma campanha, o Ministério da Saúde adverte. O circo faz bem à saúde. Então, de onde é que vem essa ideia de a gente incorporar a questão do circo como um fato agregador e de promoção da saúde? Bem, toda a literatura médica hoje já admite que o riso fortalece o sistema imunológico, melhora as nossas defesas, reduz a possibilidade de você cair em depressão e faz bem a todo o corpo. Além da questão da respiração, da nossa motivação, o riso nos faz bem. O riso é algo humano. Nenhum outro animal tem a capacidade de sorrir e nem a capacidade de sorrir de si mesmo. Então, a risoterapia, que hoje já é colocada em vários países, através dos doutores da alegria, que são aqueles palhaços que vão visitar pessoas dentro dos espaços hospitalares, o que melhora muito a sua qualidade de vida, nós temos a possibilidade de, aí para além disso, de trazer o universo lúdico. Quantos de nós não fomos crianças e nos embriagamos de felicidade ao entrar dentro do circo, ao ver o riso mágico do palhaço, ao ver o malabar, o trapezista, os números mágicos. Então, o riso é algo humano. E dentro desse componente humano, trazer o riso para dentro do circo tem dois fatores primordiais. Primeiro, o circo vai aonde o SUS não vai. Então, naqueles pequenos locais onde a gente como de saúde não vai, onde não tem equipe do PSF, está lá o circo. Então, seria muito bom incorporar dentro da linguagem do circo os direitos do sistema de saúde, trabalhar com o processo de educação popular, para que o circense possa levar até a comunidade, além da alegria, os direitos do sistema de saúde. Agora, para isso, nós do SUS temos que receber o circo de braços abertos, trabalhar com a saúde da questão do circense, fazer com que ele se sinta inserido dentro desse sistema que pretende ser universal. Então, o direito à saúde perpassa, inicialmente, pelo direito de sorrir, pelo direito de ser feliz. Porque o que nós queremos, ao fim e a cabo, com o nosso trabalho de agente comunitário de saúde, de equipe de PSF, de gestor, é que a população se sinta bem. E ninguém melhor do que fazer isso, do que a população se sinta. Então, no seu território, receba o circo de braços abertos, aprenda a dialogar com as tecnologias do riso, e, fundamentalmente, ter o circo como parceiro no espaço promotor de saúde. Entre uma apresentação e outra, por que a gente não pode estar discutindo promoção e prevenção de saúde, aptos alimentares? Então, ter mais esse aliado na questão da promoção de saúde, é um fato agregador e uma obrigação que nós temos, enquanto fomentador do sistema de saúde. Então, o Ministério da Saúde adverte, o circo faz minha saúde, e você, agente comunitário, receba o circo de braços abertos na sua comunidade, faça o acompanhamento dessa comunidade circense, receba os ciganos de braços abertos, respeite, conheça, aproveite para se interagir com esses hábitos culturais dessa população que a gente conhece muito pouco e que respeita muito pouco e que tem que aprender a respeitar mais para sabermos a diversidade dessa teia social que chamamos de povo brasileiro. Cores, botas, brilho, chapéu, ouro, muito ouro. Nós estamos em um acampamento cigano, onde o povo com muita simpatia nos recebeu para mostrar um pouco mais dessa cultura que atravessou oceanos até chegar no Brasil. Aqui vivem 120 pessoas. São 15 famílias que dividem o mesmo chão de terra batida. O pessoal pensa que cigano é uma religião. Não, o povo cigano é uma nação que existe no Brasil. Eles se dividem em três etnias diferentes, rom, cinti e calom. Cada uma se destaca por costumes e dialetos próprios. Neste acampamento, o grupo é calom. Eles são os mais numerosos no Brasil, criadores do flamenco, famosos pelos cavaleiros que se vestem no estilo cowboy e responsáveis pela popularização da dança cigana. A nossa cultura, a dança das mulheres, são um vestuário que vem da Índia mesmo, vem da nossa origem. E o meu vestuário, o homem, o chapéu, o bota, é porque nós somos cigano cavaleiro. O nosso transporte antigamente era cavalo. Então nós viajávamos em grande comitiva, grande a cavalo, viajava o Brasil inteiro montado a cavalo na tropa. Elias é o líder do acampamento. Tem três filhos e nove netos. A família cigana começa a ser formada bem cedo. A adolescência aqui é uma página arrancada do livro. De acordo com registros oficiais, os primeiros ciganos a chegarem no Brasil vieram de Portugal logo após o descobrimento. Tratava-se de João Torres e sua esposa Angelina, que foram expulsos de Portugal na época por serem ciganos. Pouco se sabe sobre o que aconteceu com o casal depois, mas acredita-se que eles ajudaram a formar comunidades ciganas no Brasil. É difícil estimar a quantidade de ciganos em território brasileiro. E infelizmente, o preconceito contra essas comunidades não parece ter sido reduzido com o passar do tempo. Os povos ciganos que compõem a população brasileira pertencem a pelo menos três etnias, Calom, Rom e Sinti. Os Rom brasileiros pertencem ao subgrupo Calderache, Machuaya e Rudari, originários da Romênia. Os Rohanê vieram da Grécia e da Turquia. Esse subgrupo se juntaram aos Calons, que vieram da Espanha e de Portugal. É muito difícil precisar a quantidade de ciganos vivendo no território brasileiro. Mas estima-se que existem por volta de meio milhão de ciganos distribuídos em 291 acampamentos ciganos espalhados por 21 estados. Os estados de maior concentração são Bahia, Minas Gerais e Goiás. A comunidade cigana brasileira é cercada de fetiches, de mistério e de muitos preconceitos. Hoje, o principal empecilho do acesso à comunidade cigana a sua saúde plena, pelo sistema de saúde, somos nós, profissionais de saúde. Pelo nosso preconceito, pelo nosso medo, pela nossa forma preconceituosa de abordagem, por acharmos que o cigano é isso, é aquilo. Ciganos são brasileiros como os nossos, são comerciantes, uma população que hoje vem cada vez mais tornando-se uma população com residência fixa. Muitos poucos grupos dos ciganos são grupos nômades ainda, com acampamentos que devem ser respeitados. Algumas peculiaridades dessa cultura têm que ser respeitadas, como a questão da mulher cigana, que só pode ser tocada por uma outra mulher. Nós tivemos, recentemente, o primeiro encontro nacional da comunidade cigana em Brasília, onde reunimos diversas etnias ciganas para discutir quais eram os principais entraves dessa população. E ouvimos de suas principais lideranças que o preconceito, a falta de acesso e a exigência da questão da documentação para o cartão único de saúde do SUS eram os principais empecilhos dessa comunidade. Você, agente comunitário de saúde que é responsável por esse cadastramento, deve saber que desde 2011, o Ministério da Saúde não exige mais o comprovante de residência para populações itinerantes e para comunidades de população de rua. Então, a falta desse documento não pode ser uma barreira para o acesso ao serviço, não pode ser uma barreira para a confecção do cartão único de saúde. Todo cigano e cigana tem direito a essa população. Quem é de circo tem direito ao cartão do SUS. População de rua tem direito a esse cartão do SUS sem a necessidade de a gente criarmos uma barreira burocrática, que é a comprovação de residência de quem não tem. Mas, principalmente, a barreira que hoje a gente cria para quem é diferente da gente é o desconhecimento. Então, o conhecimento, cursos como esse, discussões como essas sobre o direito dessa população, sobre as peculiaridades e características inerentes dessa população. Os ciganos não adoecem diferente da gente, não morrem diferente da gente. Tem o mesmo 46 cromossomos como nós temos. O que eles sofrem são mais preconceitos ainda do que recaem sobre a população brasileira. Então, a quebra desses preconceitos, a quebra do paradigma de que o cigano é ladrão, de que o cigano vai nos roubar, de que o cigano vai nos fazer mal, ele é o que faz mais mal. Hoje, o preconceito é o principal problema de saúde da população cigana. E você, como agente comunitário de saúde, pode nos ajudar a derrubar esse preconceito, com o seu acolhimento, com a sua visita, com o seu olhar diferenciado, afetivo e amoroso para essa população. O primeiro Encontro Nacional de Saúde do Povo Cigano aconteceu em abril de 2013, em Brasília. O encontro, marcado pela presença de representantes do governo e de lideranças ciganas, destacou as diferentes culturas dos povos ciganos e não ciganos, e ouviu as demandas relativas às políticas públicas para a saúde. Entre elas, estão a necessidade de fortalecimento da participação cigana nos espaços públicos para a reivindicação dos direitos, promoção da inclusão da saúde dos povos ciganos nos treinamentos e cursos de saúde, capacitação dos profissionais de saúde para o olhar transcultural, recebendo informações sobre outras culturas existentes no Brasil para diminuir o preconceito. Na tradição milenar do povo cigano, a estrada é sempre uma certeza. Nesse percurso, as tradições são passadas de mãe para filha, enquanto as famílias organizam os casamentos entre si, perpetuando os valores que compõem as diferentes nações ciganas. Quando cada um de vocês faz o curso introdutório para entrar no sistema de saúde, o que é que a gente aprende? Nós aprendemos que nós somos responsáveis pela territorialidade, que nós temos um número limitado de famílias para poder trabalhar e que nós somos responsáveis por esse território para garantir a atenção primária em saúde dessa comunidade. Quando você tem na sua frente um acampamento cigano no seu território, isso às vezes nos confunde. Qual é a casa dessa pessoa? Quantas famílias vão ter no meio do território? Então, isso cria a primeira barreira, uma barreira burocrática, porque o cigano foge do princípio da territorialidade que o SUS nos ensinou. A segunda barreira que o povo cigano nos coloca é a barreira cultural. Eles se vestem diferente da gente, eles falam diferente da gente, eles nos chamam de gajim, ou gajã, que é uma forma diferenciada que eles tratam as pessoas que não são ciganas. Mas isso não quer dizer que eles não tenham o mesmo direito constitucional que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas públicas para essa população. E nós, eu e você, você como agente de comunidade de saúde, eu como membro do PSF, temos a obrigação de superar esse preconceito territorial, de superar o preconceito étnico que nos é colocado, que nos é ensinado historicamente que essa população é uma população perigosa e tê-lo como uma população sob a nossa responsabilidade. A não exigência do documento para ter acesso a serviços e consultas especializadas dentro do SUS é a primeira barreira. A questão da afetividade, a visita a esses acampamentos. Então, o entendimento, a conversa, o trato diferenciado com qualquer população, não apenas a cigana, não apenas a circense, diferente no nosso território, é o ponto fundamental para tratar essa população com o direito que ela merece. Lembrando que o cigano, ele é um brasileiro, e como brasileiro tem direito universal ao acesso à saúde. O que nos falta é romper com o preconceito do entendimento diferente do outro. Tudo que é diferente da gente nos assusta. Tudo que é diferente da forma como a gente vive, da forma como a gente é, nos causa uma aversão. O agente comunitário de saúde, ele tem que trabalhar sem preconceito. Eu gosto de falar que quem gosta para trabalhar como agente de saúde tem que gostar de gente. E para trabalhar com o princípio da equidade, você tem que gostar de gente diferente da gente. Então, não é um sistema de saúde que vai igualar as pessoas. Nós temos que trabalhar com a distinção dos seres e com as peculiaridades de cada um, para que assim cada um possa ser atendido dentro da sua especificidade. Entre os marcos recentes que garantem direitos aos povos ciganos, estão a portaria número 940, barra 2011, que regulamenta o sistema do Cartão Nacional de Saúde, e que não exige o comprovante de residência para se cadastrar. A educação de crianças ciganas, muitas vezes esquecidas pela vida itinerante, foi contemplada no parecer 14, barra 2011, do Conselho Nacional de Educação, que prevê diretrizes da educação escolar para a população em situação de itinerância. Outro marco que sinaliza uma conquista do povo cigano nas políticas públicas em saúde está o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O cadastro dá a possibilidade de famílias se identificarem como ciganas, respeitando-se assim a sua natureza nômade na hora do atendimento. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do SUS. No programa de hoje falamos das políticas de saúde para populações nômades e itinerantes, em especial as comunidades sicenses e ciganas, da importância do riso no processo de cura e no trabalho de promoção da saúde, e vimos um pouco da história do povo cigano, analisando a importância do território para a população nômade, que engloba artistas sicenses e populações ciganas. Continue nos acompanhando. Assista as aulas do curso na TV O Povo ou na internet, no site da Fundação Demócrito Rocha. Consulte sempre o seu material didático e tire suas dúvidas com o Tutor Online. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto